A temperatura aqui no Fortaleza está abaixo de zero. Mas os Superstrikers estão a todo vapor. Recuem! A todo vapor e em sintonia. Gol! Como você acha que eles chamam essa comemoração? Mac, eu chutaria que é o fã de neve. Superstrikers pra sempre! Shakes! Aqui! Shakes! Paulo! Arrebentou, irmão? Valeu, cara. E aí, não tem um lugar vago no jato estreca pro jogo no Caldeirão? Sempre que a gente viaja, a Fran fica meio... assim. Vamos lá, a gente tem um cronograma, pessoal. Steve, sai do telefone. Paulo, para de conversar com... Ah, oi, Shakes. Alguém poderia acordar a Sandra? Veja o lado positivo. Pelo menos não vai se atrasar pro jogo. Grande coisa! Paulo! Agora! Superstrikers! Saudações da ensolarada Feratóvia. Superstrikers! Versão Brasileira DPN Santos. Não vejo a hora de entrar no jato estreca. Assentos confortáveis. Aquecimento. Instalações confortáveis! Aquecimento! Eu tô ansioso até pra comer aquela lasanha surpresa. Aquecimento! Fala aí, bicho! E aí, irmão? Desculpem, mau tempo. Nenhum avião pode decolar. O quê? Isso é uma tragédia. E agora, o que a gente faz? O Paulo e o resto do pessoal vão dirigindo pro Caldeirão. Feratóvia fica apenas a um dia de viagem por terra. Ah, que isso, gente? É neve, é só um pouquinho. Não é como se o jato estreca fosse despencar dos ares. Vamos de ônibus! Sejam bem-vindos à transmissão ao vivo do El Matador, mostrando tudo o que acontece nos bastidores. A única coisa que acontece nesse ônibus é o Klaus ficar indo toda hora no banheiro. Oh, fala sério. Não é tão ruim essa água. É! A gente decidiu apostar quantas vezes ele vai. Bota pra quebrar. O meu número da sorte é sete. É o Matador! Você quer cegar a gente? Aí! Minha transmissão ao vivo tem que ficar incrível, tá? Ah, oi, Paulo. E aí? Como é que tá a viagem no jato estreca? Ah, o avião não conseguiu decolar. Pegamos a estrada com vocês. Ah, mas que peninha, meu irmão. Eu queria dizer que vocês vão ter uma boa viagem, mas... Vamos lá, gente! Estamos quarenta e sete segundos atrasados no cronograma. Eu tenho que ir, falou! Será que alguém poderia, por favor, acordar a Sandra? Um mapa de papel. Não sabia que as pessoas ainda usavam isso. Vocês estão saindo dos Alpes. Obrigada pela visita. É o GPS, professor. Agora vocês estão entrando em Feratóvia. Ah, claro. Tá bem claro onde a gente tá. O que que tá pegando com aqueles corvos? Rapina. O quê? Apesar da crença geral, o corvo não é uma ave de rapina. Essa viagem tá tão chata que eu comecei a ler o dicionário. Professor, eu preciso fazer uma pausa pra ir ao banheiro. Quem amostou dez vezes? Parece que eu não sou o único fazendo uma transmissão ao vivo. Alô? Hum... Eu não sei se eu gosto desse lugar. Isso é bem sinistro, bicho. Ah! Não pode ser! Que tipo de monstro teria o atrevimento de colocar os meus lindos bonecos em promoção? Eu fui acordado... Por esse despertador do Grim que custa apenas R$ 3,99. Ah... Público alvo errado, cara. Então o que vocês acham dessas bolas horripilantes? Ah... Tá, já acabei. Vamos dar um forro daqui. Convocando o fã-clube, temos moscas na nossa teia. Teias de aranha, apenas R$ 4,99. Aqui é o El Matador falando sobre a visita à loja de presentes do Grim. O cheiro é esquisito, o funcionário é bem sinistro e os bonecos do El Matador estão muito abaixo do preço. Uou! A transmissão ao vivo do El Matador é tão legal. Parece que a gente tá com eles a cada passo do caminho. Relaxa! A gente tá umas três horas na frente deles. A refeição está servida, meus mestres. Hambúrguer nosferado, esfaqueadinho, macarrão do além e... Uma pizza com... Abacaxi! Mano, será que tudo aqui tem que ter tema de monstro, é? O tempo pra comer tá acabando. Vocês têm 30 segundos pra terminarem os pratos. 25 segundos! É, a gente sabe qual é a coisa mais assustadora de Feratóvia. 10 segundos! Caramba, que campo mais esquisito, galera. Isso é assustador, Pacas! O lugar é perfeito, rapazes. Quero passar uma jogada de ataque pra vocês que vai apavorar o Grim. Agora, vamos ao trabalho. Klaus, Shakes e El Matador precisam estar na mesma onda. Sem problema, professor! Sem graça. Agora, preparem-se para a onda. Temos um problema. Com certeza, temos. Papel higiênico. É sério, Mord? Desculpa aí, Fang. É que a minha roupa de múmia tá na lavanderia. Não se preocupe com Super Strikas, Claudia. Não permitiremos que eles tenham a chance de usar essa jogada contra o nosso avião. Amado Grim. É, flexões com o seu braço podem ser perigosas nas mãos erradas. Mão errada. Aí, pra onde foi o meu sinal? O meu GPS também perdeu o sinal. Ainda bem que temos um mapa. De papel. Ah, professor, a parte que a gente precisa foi arrancada. Certo! Olá, professor, oiw! Certo! E aí! Ah! Tá legal, preciso ir ao banheiro Aqui é o Shakes, tô viajando, deixa a sua mensagem Eu não tô conseguindo falar com o Shakes Talvez estejam sem sinal, a transmissão ao vivo do Eu Matador também foi cortada Mas a gente viajou pela mesma estrada e o nosso sinal tava perfeito Eles tão bem, o professor mantém um cronograma ainda mais rígido que o meu Não sei não, gente Eu tentei vou pra isso, Paulo, pelo cronograma temos que dormir agora Não é tão ruim Uma noite ao ar livre vai deixá-los mais fortes para o jogo contra o Grimm Mas professor, como eu vou conseguir dormir? Sem ar-condicionado, sem serviço de quarto Por acaso nunca fui acampar quando era moleque? Acampar? O que é isso? Ah, cê sabe, dormir sob as estrelas Cozinhar numa fogueira Cantar umas músicas Tão inventando essas coisas só pra me assustar, não é? Ah, tem alguém ali! Eu amei esse lugar Tem banheiro pra todo lado Vamos embora, professor O motor não quer pegar Não vamos tirar conclusões precipitadas A bateria pode ter descarregado por vários motivos Queridos fãs, vocês estão vendo isso Estamos perdidos no meio do mato E eu tô morrendo de medo De que essa luz não esteja me favorecendo Beleza, cara Cara, as coisas ficaram bem sinistras ali É, eu só queria saber quem Ou o quê? Era aquilo Olha, pessoal Eu não sei o que tá acontecendo Mas a única coisa que me assusta é perder para o Grimm Temos que chegar pro jogo Falou e disse, beijo A gente tem que medir esse negócio Eu vi uma placa Você viu uma placa onde? Pode crer Eu tô começando a ficar com raiva dessas aves Não, não podemos parar aqui Não tá no cronograma A gente vai se atrasar pro jogo Ah, Paulo Eu ainda não tive notícias dos Shakes Acho que a gente devia procurar por eles Não sei, Paulo E não temos garantia que vamos encontrá-los E isso vai atrasar demais o cronograma Qual é o objetivo de chegar no jogo na hora certa Se o nosso time não vai estar lá Desculpe, Steve Certo, pessoal Eu acho que consegui Eu não vou seguir essa coisa desenhada Bom, você pode ficar aqui E esperar pra ver se o sinal mágico retorna Por que você tá sendo tão teimoso? Eu não sou teimoso Você tá sendo teimoso Eu sei Por que não cantamos canções de acampamento? Não fale essa palavra Qual? Acampamento? Acampamento Acampamento ! Ah! Ah! Ahn? 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 Me solta, grande Bo. Meus colegas começaram a se virar uns contra os outros. Então, vou deixar aqui uma última mensagem. Nada disso foi culpa minha. Ah, eu disse que encontraria o caminho. Errado de novo, rasta mágico. Eu detesto dizer isso, professor, mas... Voltamos ao ponto de partida. Eu não aguento mais. Eu vou botar você no forno. Para com isso. Para, para. Para, para. E aí, café da manhã? Olha aí, bicho. Abre a porta. Tô tentando, mano. Ah, abre logo. Não, tem que ir. Parem de gritar comigo. Parem de entrar na carreira. Não me diga o que fazer. Tem certeza de que estão bem pra jogar depois dessa noite, maluca? Digamos que nós vamos precisar de toda ajuda possível. Bom, ouviram o Shakes. Vamos entrar lá e fazer barulho no estádio. Super, Strikas. Super, Strikas. Super, Strikas. Ai, Sandra. Vamos lá. Vocês têm três minutos para chegarem nos lugares. Super, Strikas. Super, Strikas. Sandra, acorda. O jogo está começando. Tem cheiro de pão. Ai. Bem-vinda à Feira Tóvia. Noite de jogo no Caldeirão. Os Super Strikas estão numa ótima fase ultimamente. Mas o Grimm sabe como instalar o terror no coração dos adversários. E não é só o time, Brandon. Olha só a torcida. Grimm. 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 Quem está dentro do cronograma agora, hein, Steve? E começa o jogo. É o matador. Aqui. É minha. É minha. É minha. É a sua. Grimm. 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 Isso não está muito legal. Vamos lá, Fran. Cadê você? Fala sério. Alguém, tira a gente daqui. Alguém, tira a gente daqui. Não acredito. Sandra, jura mesmo? O que temos aqui? Estão prontos para a onda? Bom, só vai em frente, beleza? Grimm. 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 Parece que a torcida do Grimm está pressionando demais o time visitante. Grimm. Grimm. Isso é... É... Não... Hã? 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 Caramba, eles podem ser ruins para muita coisa, mas para estacionar são piores ainda. Vocês estão querendo que eu vá para o ataque também? Se você tivesse ficado na posição... Se você tivesse marcado direito... Hã? Hã? Eu pedi aquela bolera mesmo! Oi, professor. Sentem. Todos. Vocês três estavam acertando a jogada nos treinos. O que aconteceu em campo? Oh, eu amo vocês, mas dois dias presos juntos naquele ônibus foi... Como um tratamento de carnaval, não é assim? Já encheu? Que horrível! Eu sei. Isso sem falar dos horrores terríveis do acampamento. E aquelas coisas na floresta? Aquelas coisas eram os torcedores doidos do Grimm. Isso é... É. Eles roubaram a bateria do ônibus. Hã? Eu disse que a culpa não era minha! Escutem aqui. Fomos enganados, perseguidos e sabotados. Discurso motivacional. Continua. Mas agora vamos voltar para o campo e vencer o jogo de qualquer jeito. Não pelos pontos, nem por nós mesmos. Mas pela torcida. Sem o apoio deles, nem estaríamos aqui. Então, vamos dar a eles motivos para torcer. É! 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 Esses aparecem reenergizados após o intervalo. E para a sorte dos homens de vermelho, a torcida também... Super Storkas! Mas ninguém supera a turma do Grimm aqui no Calderón. Grimm! 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 E começo contra-ataque! Uh! Ele salvou com a ponta dos dedos. Mas os Super Strikas permanecem sob ameaça. Vamos lá, eles precisam da gente. Super Strikas! Super Strikas! Super Strikas! Vamos lá, mais alto! Super Strikas! Super Strikas! Qual a torcida dos Strikas? Super Strikas! Super Strikas! Hora de acionar a nossa arma secreta. A Sandra? Mas ela está sempre dormindo. É porque ela está economizando energia. Sandra, o Super Strikas está perdendo! Super Strikas! Super Strikas! Super Strikas! Super Strikas! Isso seria de dar medo! Super Strikas! Uau! Super Strikas! Super Strikas! GOOOOOOOL! Sinistro! É sinistro! É isso aí! É isso aí! Beleza, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à Super Transmissão ao Vivo do El Matador. Eu tô no Jato Stryker! Steven, hora de jantar! Lasanha do Jato Stryker! Meu irmão, isso sim é que é viagem! É, vocês mereciam uma carona. Mort! Sejam bem-vindos à Loja do Grêmio. Tá, tá. Onde é o seu banheiro? Meus insignificantes colegas precisam usá-lo. Convocando o fã-clube. Temos moscas na nossa teia. Teias por apenas R$ 4,99. Quê? Quê? Nós vendemos uma? Vendemos uma teia de aranha? Vendemos uma teia de aranha? Eu não acredito! Vendemos uma! Pois é! Quê? Há! Vamos lá! para uma música nova e precisava registrar. Tchau, canhota. Vamos jogar contra o Invisible esse final de semana. Falou e disse, professor. Agora, manja isso aqui. Quando eu estou no ritmo, o professor é papo firme, bicho. Tem um lado meu que realmente quer ouvir essa música. Meu cabelo ainda está todo zoado, Joe Canhota. Não esqueça de passar umas bolas assim para mim esse final de semana. De preferência quando eu estiver mirando a bola. Vou ver o que eu posso fazer, shakes. Senhor Joe Canhota, parece que é urgente. Como é que é? E aí, o que aconteceu? É de uma organização chamada Bolas para Todos. Bolas para Todos? A missão deles é levar bolas de futebol para todo o planeta. Está parecendo uma ótima calça. Ei, e eles querem que eu cante no próximo single para caridade. Cada time vai ter um representante. Boa sorte, irmão. É, a calça é boa, mas é um mico danado. Pode crer, mas sabe quem vai produzir? O DJ Toque de Midas, morô? Que legal! Ah, sim, ele é demais. É DJ Toque de Menos. Você nunca ouviu falar dele, Klaus? Não. O Midas é o produtor mais badalado do pedaço. Eu só quero deixar claro que eu entendo muito bem da indústria e da música. David Hasselblad. Lásio Lederhosen. E claro, os Zumlouds. Eles são os filhos da minha tia. Klaus, por favor. Klaus, por favor. Klaus! Dizem que ele tem uma mesa de mixagem de ouro. Porque as produções dele ganham discos de ouro. Hum, é. Talvez não seja tão mico assim. Que legal! Incrível! Sejam bem-vindos ao Estúdio Ritmo Interior. Uma Stratoblaster de ouro. Um negocinho feito de ouro. E uma mesa de mixagem de ouro. Eu sempre achei que era uma metáfora. Eu acho que esse cara gosta mesmo de impressionar. Joe Canhota. Midas, sou um grande fã. Adorei seu último álbum. Totalmente inovador. DJ Toque de Midas, ao seu dispor. E os astros da Superliga, ao seu... Opa! É ouro maciço. Assim como meu coração. O que acham craques da Superliga? Prontos pra levar uma bola de futebol pra cada pessoa no mundo? Take one. Tem pessoas... Nesse mundo. Que... Que jogariam bola. Se elas tivessem uma... Não há mais tempo a desperdiçar. Não há mais tempo a perder. Se você tem coração... Bolas para todos! Bolas para todos! Bolas para todos! E... Corta! Não esquenta, pessoal. A gente só tá aquecendo. O Midas nem tava gravando. Maravilhastros da Superliga! Isso é ouro puro! É, a gente arrasou! Legal! Escuta, você não achou um pouco... Um pouco... Estranho? Sabe? Meio fora do ritmo. Totalmente... Fica na paz, Joe Canhota. A gente pode consertar qualquer probleminha mais tarde. Mas eu não me importaria em gravar a sua parte outra vez. Hã? Joe Canhota! Como foi gravar com o DJ Toque Invisível? Dá pra não falar sobre isso, Klaus. Você viu seu famoso microfone de ouro? E a Stratoblaster de ouro? Aí, desde quando você se importa com o Midas? Eu vou lançar uma carreira paralela, como empresário de banda. Sou do Klaus? Eu já tenho um cliente. Então, se eu pudesse usar esse DJ Toque de Nada pra produzir o primeiro single, ia ser sucesso! Cara, tenta de novo aquele lance. Você sabe! Aí, saca a sua, gente! Ei! Tava tentando fazer aquele truque de novo. O quê? Não, bicho! Eu só tava tentando... Deixa pra lá. Ô, Joe Canhota! Peraí! E aí? E aí o quê? E aí? Como foi? Como foi o quê? Como foi... Ah, qual é? Você sabe! Tá bom, tá bom. O Midas me fez cantar umas vinte e sete vezes ontem. Você? Vinte e sete vezes? Bolas para todos! Bolas para todos! Bolas para todos! Bolas para todos! Para todos! Para todos! 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 Um verso! Vinte e sete vezes! Vai ver, ele é igual ao professor. Só quer que você tenha seu melhor desempenho. Joe Canhota, você está... Convidado para a festa de lançamento do single para a caridade, Bolas para todos! Legal! A gente vai nessa festa e você vai ver que continua cantando bem como sempre. Nossa, que festão! Ai, eu já tô quase arrependido, bicho. Ah, relaxa! Aproveita o momento! Tá acreditando nessas roupas? Olha aquele cara ali! Ah... Aquele não é o Klaus? O senhor não está na lista. Joe Canhota, você pode contar pra essas pessoas quem eu sou? Ah, sim. Ele tá com a gente. E eles estão comigo! Os Sumlouts, Maxtreme e Epiphany, Joe Canhota e Shakes. E aí? Prazer em conhecer! Eles fizeram um voto de silêncio até que seu talento seja reconhecido por um grande selo musical. Até lá, eles só se comunicam através de samples. Essa aqui vai ser a noite! Cara, eu não entendo a indústria da música. Ei! Eu sou o empresário! Onde eu vou, eles vão! Espera! Aonde eles foram? Bem-vindos ao lançamento oficial do single para a caridade e bolas para todos! Estou vendo alguns rostos familiares aqui! Riano! Uh! Vlad! Adorei o cabelo! Astros do campo e agora astros da música também! Hahaha! Ei! Gente! Oh! Vocês tem que parar de fugir desse jeito! Nunca desista! Sua dedicação é tão inspiradora! Hã? Ai! Relaxa, irmão! Tá suave! É! É ele! O DJ Talk de recolher! A honra é essa! Não surtem, beleza? Agora, cadê a grana? Eu quero passar os próximos seis meses velejando pelo carinho! Vai receber depois que a gente ouvir o single! Ah! Você vai amar! Ficou tão... Terrível! Terrível? Será que é uma palavra nova pra sensacional? Realmente! Os jovens falam assim! Ei! Ah! Não, 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 não! E agora, pra apresentar a canção, o cara da mesa de mixagem de ouro! O DJ Talk de Midas! Astros da Superliga, vocês são demais! Eu fico muito feliz em dizer que o single bolas para todos é puro ouro! Tem pessoas desse mundo que jogariam bola sem uma! Não há mais tempo a desperdiçar! Não há mais tempo a perder! Se você tem coração! Ah! Para todos! Ah! O que é isso? Para todos! Eu... Eu tenho que sair daqui! Joe Canhota! Calma aí! Deve ser um grande... É tudo um grande mal-atendido! Caos? O que está acontecendo? Ah, nada! A gente quase conheceu o DJ Talk de Sino! Mas ele não está disponível! Ah! Como assim? Ele está terminando um projeto totalmente terrível! Terrível? Você sabe! Terrível, sensacional, importante! E daí ele vai fazer uma longa viagem! Você vem, Shakes? Ah, não, mas vocês podem ir! Umblouts! Joe Canhota original? Se você tem coração Bolas para todos Espera só o Joe Canhota ouvir isso! Para todos! Hã? 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 Alô? Tem alguém aí querendo gravar uma música chamada... Hã? Preso no estúdio? Hã? Shakes! Midas! Oh, tá chateadinho porque não cantou no Bolas para todos? O Joe Canhota te admira! Por que você fez isso? As pessoas precisam comer! Comer o quê? Pedaço de ouro? O que eu posso dizer? O Vince fez uma oferta que eu não pude recusar! O Vince? Além disso, agora tenho que pensar na Jolie Claire! Sua filha? Minha lancha! Essa belezinha não vai se revestir de ouro sozinha! Agora tô vazando, mas não se preocupe, você não vai perder o jogo! O quê? O que? Hum... Faltam poucas horas para o início da partida entre... Não! Espera! Você não pode me deixar aqui! Esperamos que os rapazes venham descansados para o jogo! Dia de jogo no Vice... Leck! Os times estão se aquecendo... Leck! Por que não podemos gravar nosso próprio single? Por que cantamos tão mal quanto o Joe Canhota? Fale por você, Brandon! Aqui é o Shakes, deixa sua mensagem que... Rapazes, não acredito que vocês deixaram o Shakes naquela festa! Tentamos tirá-lo de lá, professor! Mas o Shakes estava amando a vibração! A gente precisa mesmo dele aqui! Blá, blá, blá! Vamo lá, Joe! Vamo mostrar pra esses caras o que a gente pode fazer sem o Shakes! Aê! 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 Não! Sacou o que eu quis dizer, professor? Eu tô bem! Desculpe, Joe Canhota! Até o Shakes voltar, não temos escolha! Você tem que jogar! Partida para o Aeroporto Internacional de Striker Land em 10 minutos! Uau! Primo! Humlout! Eu finalmente consegui aquilo que vocês queriam! Uma reunião com o DJ! Mas vocês precisam ir até o estúdio dele agora! Os Super Strikas vão começar sem o Shakes pela primeira vez desde sempre! Ele não tá nem no banco, Mac! Onde quer que ele esteja, espero que seja mais importante que o clássico! Joe Canhota recebe do lado esquerdo! Mas logo perde a bola! Vamos tentar outra vez, Joe Canhota! El Matador e Léo Faísca correm no meio de campo! Joe Canhota cruza? Pra ninguém? Invincible United cobra rapidamente o lateral! A bola bate no travessão! Oh! E eles marcam meu repote! Onde? Onde? Onde tem? Onde tem? Ah! Vocês querem o Midas? Ah, vocês querem um Midas? Eu também! Abram a porta! Temos que ir pro Vice! E termina o primeiro tempo. E o Joe Canhota passou a maior parte dele distribuindo bolas para todos os jogadores do Invincible United. Falando nisso, é hora de ouvir a canção feita para a caridade. Tata! Não! Não! Alô? Vince, eu quero pagamento agora. Eu disse que vai receber quando Superstrikas perderem Midas. O Joe Canhota não tá jogando nada. A música ficou cara. Agora, eu quero seguir o meu caminho. Oh, aí sim. Julie Clare, vamos lá, bebezinha. Viu só, gente? O meu desempenho cantando bolas para todos foi tão ruim que mexeu até com o meu ritmo em campo. Ah... Seu ritmo não é o problema, Joe Canhota. Gente, onde é que você tava? O Midas mexeu com seu vocal. Tudo isso foi um plano pra desestabilizar o seu jogo. Quê? O single não era de verdade? Caras, a instituição nem existe. O Vince fez uma oferta que eu não pude recusar. O Vince! É, exatamente o que eu disse. Eu agradeço por ter investigado isso, Shakes, mas é tarde demais. Todo mundo acha que eu sou uma piada. Ué, prova que eles estão errados. Espera, quer que eu cante sem uma banda? Alguém disse a palavra banda? Vamos começar a festa! Ah, uma apresentação surpresa? Ah... Ótimo! É o Joe Canhota e não tá sozinho. Ah, esse cara não! Acreditamos em você, Joe Canhota! Um, dois, três, quatro! Música Incrível! Oh, é muito lindo! Música 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 Incrível! Música Música Ei, esses caras são terríveis! Não, eles são incríveis! Ah, foi o que eu disse! Bolas para todos! Bolas para todos! Vamos lá! Bolas para todos! Bolas para todos! Bolas para todos! Bolas para todos! Todos! Minha Stratoblaster de ouro! O Tzol Canhota é demais! É um respirador! Esse cara sabe cantar! Brenda, acho que o single dos comentaristas tem que ser um dueto! O Tzol Canhota aprovou que sabe cantar! Será que agora ele joga mais? Shanks pede a bola na área! Tzol Canhota só precisa acertar o alvo! Mas a bola saiu alta demais! El Matador está cercado! Ele está cercado pela defesa! O Tzol Canhota! Gol! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Olha, os créditos devem ir para a pessoa responsável pela instituição de caridade, o Vince. O Vince? Vince! Cadê você, bicho? Não! A Julie Clare precisa disso! Olha ele ali! E ele tem uma bela doação para a instituição Bolas para Todos. E já registramos o Bolas para Todos como uma instituição de caridade real. Segue o ritmo, Vince, que ficamos quites. Beleza? Só pra te lembrar. Claro! Não esquece dos meus meninos. Eles são uma grande promessa da música. Vão estorrar nas paradas de sucesso. Seus olhos de mel e cabelos de ouro. Uma beleza que não tem igual. Ela é terrível, terrível. Ela nunca reclama de um cara barbudo. Nunca tira sarro do jeito dele falar. Essa garota é terrível. Terrivelmente bom, terrivelmente legal. Terrivelmente terrível, parada sensacional. Realmente não entendo a indústria da música. Nem eu, bicho. É, nem eu. Vamos lá, Monoshakes. Vamos terminar logo com isso. Então, o professor falou alguma coisa sobre o treino? Ele tá com o telefone dele desligado. Isso não é nada bom, né? Da última vez que ele ficou bravo assim, fez a gente ir andando até o jogo. Pelo deserto da Arábia. Comida porcaria. Você conhece as regras, Grande Boa? Foi mal. Eu como quando eu fico nervoso. Super Striders. Seu desempenho contra o Invisible United foi preguiçoso, desligado, incompetente, terrível. Eu poderia continuar, mas vocês têm um longo dia pela frente. Podem ir e começar o treino num andar de baixo. Professor. Olá, instrutor. Nossa surpresa, isto é, nossa grande surpresa está quase próxima. Ótimo. Tem certeza de que isso é mesmo necessário? Ah, sim. Quando terminarmos, eles não ousarão perder outra vez. Super Strikers. Treino alucinante. Super Strikers. Versão Brasileira DPN Santos. Vocês já foram até o andar de baixo? Nunca. Eu nem sabia que tinha um andar de baixo. Só quero ver o que o professor preparou pra gente lá embaixo. Eu não quero ver, não. É uma ótima ideia, Tony. Eu sempre achei que podia ser um chefe. Por que eu abriria um Food Truck no meio do nada, John J. Johnson Jr.? Ué, se não é pra vender comida, por que a gente está aqui? Porque os Super Strikers foram derrotados. E quando aqueles bobalhões perdem, eles sempre voltam mais fortes. E adivinhe contra quem é a próxima partida? A gente. Mas eu ainda não entendi o que o Food Truck tem a ver com tudo isso. Ele é muito mais do que um Food Truck. Tchau. 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 E ficar junto vai superar tudo! É isso aí! A gente tá pronto! Mano, Shakes, eu sei que o seu jogo tava... Um pesadelo? Nenhum de nós jogou bem. E não há nada que se possa fazer sobre isso. O que podemos fazer é nos preparar para o próximo jogo. Tá. Entendido, Capitão. Te dou um gole do meu refrigerante, se quiser. Não? Uh! Ah! 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 Ouçam, rapazes, o passe no jogo contra o United foi constrangedor, mas não haverá pito final para salvá-los dessa vez. Vocês não sairão daqui sem uma taxa de acerto de 90% nos passes. Espera, professor, como essa coisa... Isso aí! Parabéns, capitão! Beleza, pessoal, acertem as cores e conseguimos os pontos. Shakes, fica ali! Chocanhota, para a minha direita, Klaus! Ei, cadê o Klaus? É isso aí! Com desses trajes eu vou estar pronto para o que quer que o professor tenha preparado. Acesso negado. Acesso negado. O que é isso? Essas invenções são tão antigas. O professor deveria chamar esse lugar de museu de treinamento secreto. E... O que é isso aí, gente? É, a gente arrasou! O que aconteceu? Alguém hackeou o centro de treinamento. Estão tentando tomar conta de tudo. O que é isso? O que é isso? Fisburguer, batata frita e um refri. Mas, pelo amor de Deus, de onde você veio? E aí, você vai me servir ou não? É, deixe-me ver. Raiz quadrada vai o três... Não! Tony, o cliente sempre tem razão. Peraí. Se vocês não estão vendendo comida, o que vocês estão fazendo aqui? Hum, tá legal. Yes! Tá saindo um super hambúrguer especial. Vamos lá, Mano Shakes. Todos com as duas mãos na massa. Que tal uma só mão na massa, capitão? O professor considera isso um treino difícil? Onde estão os espinhos? Os lasers? Os tubarões robôs? Ou, é por isso que eu me estou aqui. Bom, lá vai. Por que esse lugar é tão protegido, instrutor? Bom, você queria que fosse um centro de treinamento secreto? Estrutório. Eu consegui recuperar um pouco do controle. Mas quem quer que tenha hackeado, ainda tem acesso a tudo. Tudo? Tudinho. Então, o que fazemos? Bom, o centro só pode ser hackeado por alguém que tenha uma ligação direta com a sala de controle. Cheque todas as entradas USB, conectores, a placa-mãe e as conexões de reggae. Entendido. Mas eu tenho uma dúvida. Diga. O que essas palavras significam? Essas não. Será que já acabou? Infelizmente, não. Isso é sério? Vamos lá, pessoal. A gente sabe o que tem que fazer. Bota pra quebrar, Chase. Estamos quase lá, pessoal. Falei que a gente conseguia. Fácil demais. Klaus, posso ajudar a colocá-lo num treino um pouco mais forte? Vamos lá. Vai, máquina chata. Acesso permitido. Autocontrole. Liga-me. Vamos lá, traje de lado. O que está fazendo? Não. 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 Não! 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 Não, de limão, não! Ah, do gol! Isso vai ser divertido. Pessoal, desculpa. Eu quase estraguei tudo pra todo mundo de novo. Você tá meio pra baixo, né, cara? A gente entende, o United marcou quatro gols na gente. Legal, Blazer! Não, eu tenho certeza que foram quatro, cara. Ele não quer aceitar. Viu? Cada um tem um jeito de lidar com a derrota. Hum, hum, com certeza. Onde é que você conseguiu isso? Escondido da minha cueca. Ah! O que é que você projeta? Mano, Klaus? Adversário, acione. Espere aí, você acabou isso com o professor? Não, vocês não estão entendendo. Eu coloquei o traje pra nos ajudar nesse treino. Iniciar jogo com agressividade mágoa. Não é o que parece. Ah! Ah! Tony! O que foi agora? A notícia se espalhou. O pessoal tá gostando da nossa comida. Tá. Atende essas pessoas. Na verdade, eu preciso de um pouco de ajuda na fritadeira. Esse é o espírito. A点ura. Soltou esse sedutor! São os dois! Ah! Rápido, por aqui! Ah! Me desculpem! É o matador! Estou tentando! Rápido! Vamos lá, gente! Aê, conseguimos! Que maravilha! E isto aqui? Isto é uma coisa importante? É um carregador de celular. Eu estava procurando por isto. Por acaso, deveria ter uma aranha robô aqui atrás? Com certeza não. Você que insistiu em um arquitânio reforçado, professor. Foi mesmo? Acho que é pra lá que devemos ir, pessoal. Tá, mas como é que nós vamos conseguir chegar ali? Mas não. Deixa eu adivinhar, professor. A nossa forma física contra o United não estava das melhores? Alô? Professor? Aquele maluco mandou um traje doido atrás da gente. Acho que ele não está afim de bater papo, morô? Vamos lá, pessoal. Só tem um jeito de sair daqui. Uma esteira gigante? Hora de dificultar um pouco as coisas. Hora de dificultar um pouco as coisas. Ah, fala sério! Para essa coisa! Você quer parar? Mas é claro. Nossa! Oh, não, Superstrikers! Parece que os seus problemas estão aumentando. Pedido 43? Pedido 43! Tô indo! Não se apressem, pessoal. Vamos fazer uma pausa e tentar de... Corre, gente! De novo, não! De novo, não! Eu sinto muito! Vamos lá, gente! Vamos lá! Rápido! Desculpa, capitão! Vocês vão sem mim! Eu já disse, Jake. Só tem um jeito de sair daqui. E é todo mundo junto! Mano, Klaus! E aí, você tá firme, bicho? Ele não tá mais pro nosso lado. Toma essa, seu homem de lata maluco! Vamos lá, Tony! Pedido 43! Tô indo o mais rápido que posso! Acho que isso não tá funcionando. Eu vou ter que mandar você embora. Por favor, não faça isso! Eu preciso desse trabalho! Espera um pouco! Eu não preciso desse trabalho! Isso nem é um restaurante de verdade! Tony, não! Eu cuspi em todos os hambúrgueres e as fritas são feitas com jornal usado! Não, não, não! Ele tá mentindo! As nossas fritas são feitas de... de... batata... Chega de perder tempo! Não, 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 não! Finalmente uma coisa que merece a minha atenção! Parabéns, gente! É, mas eu achei que o professor pegou pesado, moro? Eu não estou no controle! O centro de treinamento secreto foi hackeado! O quê? Cuidado! Atrás de vocês! O que é isso? Deixa comigo! Por que construí uma coisa dessas, professor? Para testar seus nervos sob pressão! E eu também estava muito bravo! Vamos lá, traje de lata! Você também faz parte do time! Parra com isso! Agora... Carlos! Eu sabia que você podia me ouvir! Não, aqui! Instrutor, esse traje ficou doido! Não é só esse traje que ficou louco! Alguém está controlando todo o centro de treinamento! Oh, não! Seus colegas precisam de você! Eu estou tentando, mas esse traje... Tem um botão de controle manual dentro do colégio! Não! Acertem o alvo! É assim que a gente vai vencer essa coisa! Não, não! Acredito! Acredito! Sério? Tão tempo! Ah! 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 Não acredito! Sério? Capitão! Não tem como sair daqui. Mano Shakes, precisamos vencer aquela coisa. Grande entretenimento. E a comida também não é nada mal... Não! Socorro! Que beleza. Como se só um robô assassino não fosse suficiente. Não se preocupem. Eu voltei ao controle e tô pronto pra... Estamos salvos. Ei! Pare de jogar bola nos meus amigos, robô! Agora, Mano Shakes! É nossa melhor chance! Caramba! Que loucura! Rápido, pessoal! Chutem! Chega, bicho! Não! Shakes! 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 É hora de deixar o jogo contra o United no passado! Vai com tudo, chefe! Vai com tudo! Tudo o que tem que fazer é... Chutar! Faz isso aí, Klaus! Klaus, tá tudo bem? Klaus! Você tá legal, Klaus? Não! Não! Por favor, não! Não! Esse traje é demais! Aê! Por quê? Fala sério! Aê! 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 Então... Vocês nunca mais vão perder uma partida. Pá, por sério, professor! Pá, por sério! Aê! Aê! Vamos logo, Jon! Se os Super Strikers descobrirem... Oh, os Superstrikers. Que bom encontrá-los aqui. Que mundo pequeno, não é? Uh, clientes? Onze hambúrgueres, por favor. E vocês, amigos, vão querer o quê? Olha só a hora. Estamos fechados. Estamos trabalhando há muito... Mas, é como costumam dizer, o cliente tem sempre razão. Superstrikers! Superstrikers!